São quatro projetos principais que neste momento devem ser avaliados por essa comissão mista, a exemplo do que colocou aqui Ricardo Melão e Alexandre Padilha entrando ali para buscar um acordo. Você acha que ele é capaz disso, de conseguir um caminho de trégua entre ambas as casas, Piperno? Muito bem-vindo. Boa tarde, senhores. Olha, o Alexandre Padilha é um político bastante hábil, ele sabe como aquilo funciona, ele já foi um congressista. Então, eu acho que pelo menos o governo escalou alguém com tarimba para resolver esse problema. A questão, Evandro, é o país ter chegado a esse ponto. E não é, veja, se houvesse um impasse entre executivo e legislativo por conta de discordância em relação a esse ou aquele projeto, perfeito. Isso aí é do jogo. Ah, o governo mandou, enfim, um projeto X, ou, enfim, o legislativo peça sobre isso, sobre isso. Y, então, não vai ter acordo. Isso é do jogo, isso aconteceu com todos os governos. O governo perder, o governo ter projetos rejeitados. Mas o que está acontecendo agora não é isso. O que está acontecendo agora é você colocar, é o Congresso colocar projetos muito importantes para o governo e por tabela para a sociedade e aí ele vai ter todo o direito de votar sim ou não, mas ele não consegue colocar isso em votação por picuinha interna. Esse é o pior dos cenários. Então, eu espero que, nesse sentido, o ministro Padilha seja, sim, muito bem sucedido.